Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Abençoaram como é que estamos dentro. Amigo, amigo, não podemos ser só ouvintes. Temos que ser praticantes da parada. Tem que deixar o evangelho entrar na tua vida. Porque depois que o evangelho entrar, o negócio muda. Primeira coisa, pão, providência. Se você está na cara de Deus e fome, tu morre. Se você está na cara de Deus, jamais você vai morrer e fome. Porque o Senhor viu a tua palavra. Eu nunca vi um justo desamparado. Nem a tua descendência me ligar o pão. Maravilhão da certeza. Maravilhão da tristeza. Maravilhão da dúvida. Maravilhão da dificuldade. Aleluia. Se tu é Palmeira, tua vida é na igreja. Se tu é Palmeira, o mundo não te pertence mais. A vida do crente agora é de cara, do trabalho, do trabalho, da casa. De cara, tua igreja. Vamos continuar nessa brigada. Vamos continuar nessa caminhada. Vamos, começamos, continuar marchando. A ordem não é para parar. A ordem não é para estacionar. A ordem é para marchar. A ordem não é para o crente. A ordem não é para o crente. A ordem não é para o crente. Tem muita gente que fala para mim, nossa, mas esse cabelo que sou velho saindo, já vai de novo. Claro, filho. Já está mal de novo, já. Da onde? Da casa de Deus. A ordem é descansar. Ei, meu irmão, descansar não tem, rapaz. Eu fui atrasado. Eu fui atrasado, meu filho. Ou eu faço a obra de Deus agora. Ou eu não faço nunca mais, gente. Leve a boca com a cabeça e vamos para cima. Porque a gente vai ver tudo certo. O que é isso? Tanto está na hora de despertar. Meu Deus. Deberta do que dorme. Ó glória. Levanta primeiro os mortos. E Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá como é que faz a obra. Como é que trabalha, como é que evangeliza, como é que ganha a alma, Deus vai estar em sua casa, vai entender o que Deus fica em pé. Se não viver, traga, não fica roça, tá entendendo? Meu Deus. Tamanho do carinho ao interior, vai no Ceará, vai no Pernambuco, vai na Bahia, vai ter dificuldade. Usa teu carro da maneira outra, usa a tua mão que tu tá fazendo a obra, usa a tua mão que tu tem que eu não farei na obra. Eu também sou eu aqui, nome da glória a Deus. Tamanho do carinho ao interior, vai ter dificuldade.